Olá, concurseiro, concurseira, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Helen Pereira de Química e eu estou resolvendo um exercício de Química por dia de provas passadas para o cargo de técnico de Operação Júnior. A gente vai continuar a resolução até o dia 30 de setembro, dia 1 de outubro de 2017, então você vai fazer, para quem está prestando para esse cargo, a prova para técnico de Operação Júnior, da Petrobras. Bom, se você quiser receber materiais gratuitos que eu envio para o seu e-mail, entre na minha lista fechada no quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação. Eu vou liberar para você materiais que eu preparei exclusivamente para estudantes que estão se preparando para esse cargo, certo? Então, vamos lá para mais uma resolução. Questão 23 da prova 18, aplicada em 2014. O silício pode ser obtido a partir de uma matéria-prima muito abundante, o óxido de silício. No processo, a matéria-prima é reduzida pela relação com o carbono, segundo a equação abaixo. Então, o material de interesse que nós queremos produzir é o silício. E a partir de um material que é muito abundante, que existe muito na natureza, a gente pode reagir com o carbono no estado sólido e produzir o famoso e necessário silício. Bom, se em uma certa condição experimental a gente obtém 787 kg de silício, a partir de 2.000 kg de óxido de silício, ele pergunta, então, qual é o rendimento da reação. Bom, então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou transformar essa quantidade aqui, que está em quilograma, para mol. Então, a cada 1 mol de silício, que é o SI, eu tenho quanto? Olha na tabela periódica, 28. Certo? Quantos mols de silício eu tenho em 787 kg? E aí, eu tenho que colocar a unidade aqui em grama, porque a regra de 3 pede que para cá, na coluna, exista a mesma unidade. Então, se aqui é mol, aqui é grama, então, aqui tem que ser tudo mol, e aqui tem que ser tudo grama, na mesma coluna. E aí, eu faço a regra de 3, né? 28 vezes N é igual a 1 vezes 787.000. Então, calculando o valor de N, a gente tem que são 28.107 mol, aproximado. 28.107 mol do que? De silício. O que? Produzido. Certo? Agora, a gente vai calcular a quantidade em mol, equivalente a 2.000 kg de óxido de silício. Mesma coisa, para cada 1 mol de óxido de silício, SIO₂, equivale a quanto? Pega lá na tabela periódica, pesquisa a quantidade da massa de cada átomo, e aí, você vai calcular a massa molecular. Então, a massa molecular do óxido de silício vai ser 60 gramas, certo? E aí, regra de 3 de novo, para 2.000 kg. Então, a gente tem que colocar na unidade de grama, fica assim. Multiplica em cruz, então, N vezes 60, ou 60 vezes N, é igual a 1 vezes esse número enorme aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem vou colocar o 1, então. Ué, vou colocar aqui, 1 vezes. E aí, o N, então, vai ser aproximadamente 33.333 mol do quê? Óxido de silício. Tá, e o que isso significa? Que ele utilizou 33.333 mol de óxido de silício. Então, produziu, com isso, 28.107 mol de silício. Qual foi o rendimento? Eu sei que se ele produzisse 100%, seria quanto? Seria 33.333, porque essa reação é 1 para 1 para 1 para 1. Então, se ele utiliza aqui 33.333 e produz 33.333, significa que a reação rendeu 100%, não é? Então, vamos montar essa reação rendeu 100%, ele iria produzir quanto de silício? 33.333 mol. Mas, ele não produziu 100%, ele não produziu 100%, ele produziu x, que eu vou calcular. Em mol eu tenho essa quantidade, e aí eu coloco aqui 28.107 mol. Fazendo esta regra de 3, x vai ser igual a quanto? Aproximadamente, 8,4,32%. E ele pede, então, o rendimento percentual da reação é aproximado, letra C de casa. E aí, o que achou desse exercício? Faz tempo que viu esse conceito de rendimento, né? Há quanto tempo você não entra em contato com esse termo de rendimento e faz um exercício, né? Comenta aqui embaixo se você teve dificuldade. Se não teve dificuldade, também comenta. Deixa os seus concorrentes aí com uma invejinha. Fala assim, ah, eu entendi tudo. Muito fácil. Mas, se não entendeu, coloca aí a pergunta que eu respondo, certo? E, se você quiser receber meus materiais, que eu separo exclusivamente para quem está prestando para esse cargo, acesse o meu site, quimicaparaconcurso.com.br Técnico de operação, que a partir de então você vai receber conteúdos no seu e-mail, que eu, professora Helen Pereira, de Química, selecionei especialmente para você, certo? Então, curte o vídeo, se você gostou. Se inscreve no meu canal. Clica no sininho para receber as notificações. E espero que você esteja aproveitando essas resoluções que eu estou fazendo. Desejo que você tenha sucesso nos estudos, para o concurso e até mais. Tchau, até amanhã às 8 horas.